A Abadia de Northanger, escrito por Jane Austen e narrado por Bruna Melhorança. Aviso da Autora sobre a Abadia de Northanger Este pequeno trabalho foi concluído em 1803, e seu destino era a publicação imediata. Foi enviado a um editor, até mesmo anunciado, e por que a edição não aconteceu, é algo que a autora nunca soube. Parece extraordinário que algum editor ache que valeria a pena comprar o que achava que não valeria a pena publicar. Mas com isso, deve ser observado que algumas partes do trabalho ficaram comparativamente obsoletas depois de 13 anos. O público deve ter em mente que 13 anos se passaram desde que foi concluído, muito mais desde que foi iniciado, e que durante esse período, lugares, costumes, livros e opiniões passaram por mudanças consideráveis. Capítulo 1 Ninguém que tivesse visto Catherine Morland na infância teria imaginado que ela havia nascido para ser uma heroína. Sua situação na vida, o caráter de seus pais, sua própria personalidade e disposição, tudo estava contra ela. O pai era um clérigo, sem ser desafortunado ou pobre, e um homem muito respeitável. Seu nome era Richard, e ele jamais fora bonito. Tinha uma independência considerável, além de dois bons salários, e não costumava trancafiar as filhas. A mãe de Catherine era uma mulher de bom senso, com um ótimo temperamento, e o que é mais notável, com uma boa saúde. Ela teve três filhos antes de Catherine nascer, e em vez de morrer ao trazer o último ao mundo, como qualquer um poderia esperar, ainda viveu para ter mais seis filhos, e vê-los crescendo ao seu redor e com excelente saúde. Uma família de dez crianças, será sempre chamada de impressionante, mas eles eram em geral muito sem graça, e Catherine, por muitos anos de sua vida, foi tão sem atrativos quanto todos os outros. Sua figura era magra e desajeitada, tinha pele pálida sem cor, cabelos escuros escorrido e feições fortes até demais. E sua mente parecia totalmente imprópria para o heroísmo. Ela gostava de todas as brincadeiras de menino, e preferia o críquete não apenas às bonecas, mas às diversões mais heróicas da infância, como cuidar de um arganaz, alimentar um canário, ou regar uma roseira. De fato, ela não gostava do jardim. E se colhia flores, era principalmente pelo prazer da travessura. Pelo menos era o que pensavam dela, que sempre preferia aquelas que não podia colher. Tais eram as propensões de Catherine. E suas habilidades não eram menos estranhas. Ela nunca conseguia aprender ou entender nada antes de ser ensinada. E às vezes nem assim, pois muitas vezes estava desatenta e era ocasionalmente estúpida. Sua mãe passou três meses ensinando-a apenas a repetir o poema Beggar's Petition. E no final, a irmã mais nova, Sally, conseguia recitá-lo melhor do que ela. Não que Catherine fosse sempre estúpida. De jeito nenhum. Ela aprendeu a fábula The Hair and Man Friends tão rapidamente quanto qualquer garota na Inglaterra. A mãe queria que ela aprendesse música. E Catherine tinha certeza de que iria gostar, porque adorava brincar com as teclas da velha e esquecida espineta. Então, aos oito anos, ela começou. Estudou durante um ano e não aguentou. A senhora Morland não insistia que as filhas fossem prendadas e levava em conta a incapacidade ou a falta de vontade delas. Por isso permitiu que deixasse os estudos. O dia que dispensou o professor de música foi um dos mais felizes da vida de Catherine. Seu gosto pelo desenho não era muito maior, embora sempre que conseguia as sobras de uma carta de sua mãe ou qualquer outro pedaço de papel fizesse o que podia com ele desenhando casas e árvores, galos e galinhas, todos muito parecidos uns com os outros. Aprendeu a escrever e a contar com o pai. E francês com a mãe. Sua proficiência em qualquer uma dessas disciplinas não era notável e ela evitava essas lições sempre que podia. Que personagem estranho e inexplicável. Pois com todos esses sintomas de desregramento aos 10 anos, Catherine não tinha um coração ruim nem um mau temperamento. Raramente era teimosa, quase nunca briguenta e sempre muito gentil com os pequenos, com poucas demonstrações de tirania. Além disso, era barulhenta e selvagem, detestava o confinamento e a limpeza e o que mais amava era rolar pela encosta verde nos fundos da casa.